Nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo que uma fruta T-Rex vale aqui no Bloxfurt. Então deixa o like e sim, bora falar dessa fruta. Vamos começar falando da fruta em geral aqui para vocês terem uma noção básica da fruta T-Rex. Vamos aqui na loja então procurar a fruta T-Rex e deixa eu falar um pouco dela. Vamos descer aqui que ela está bem ali embaixo, velho. Ela é uma das míticas aqui mais raras do jogo, né? Uma das, não é a, né? Bom, a fruta T-Rex aqui pessoal, ela custa um total de 2.700.000 BLs física ou caso você queira comprar T-Rex permanente para você, vai te custar 2.350 Robux. Ela é uma fruta mítica do tipo besta, mesma categoria da Dragon, mesma categoria da Leopard, da Kitsune. É uma categoria muito forte. Bom, quando eu falo que é uma categoria muito forte, né? A gente tem que lembrar que é a Falcon nela. Então isso aqui é a ovelha negra, mas tirando a Falcon, é uma categoria muito forte, é uma categoria besta. Então ela é uma fruta, galera, muito requisitada por muitos jogadores, tá? Não é uma fruta qualquer. É uma fruta bem valiosa. Não é a mais valiosa, mas é bem valiosa. Ela é boa para farm, ela é boa para PVP, só que tem um porém, a fruta T-Rex, ela é muito terrestre. Ela é mais para um PVP corpo a corpo, tipo uma batalha assim de perto, que você pode usar as skills dela bem pertinho no seu oponente. São skills fortes. O dano de clique da T-Rex é um dano de clique bem baixinho, mano. Na moral, não curto muito o dano de clique daquela fruta. Eu prefiro aqui o dano de clique da Leopard ou até mesmo da Kitsune. Mas é uma fruta que dá para fazer tanto farm quanto PVP. Então ela é uma fruta bem versátil aqui no jogo, né, pessoal? Só que se você quer farmar com a fruta T-Rex, saiba de uma coisa. Se você está no Cia 1, não use a fruta T-Rex. Não vai ser interessante farmar de T-Rex no Cia 1. E muito menos aqui no início do Cia 2, né? Não faz sentido farmar de T-Rex aqui. Se você está no Cia 3 e quer diversificar a sua fruta que você está farmando, pode usar uma T-Rex, tá ligado? A Magma é melhor para farmar, a Ice é melhor para farmar, a Light é melhor para farmar, a Buda. Mas quer usar uma T-Rex? Usa no Cia 3 ou usa level máximo, né? Aí você pode tirar uns PVP aí insano. Bom, vamos lá então. Vamos falar do que a fruta T-Rex não vale e depois vamos falar do que a fruta T-Rex vale, ok? Vamos lá no café. Vamos lá então, pessoal. Bom, vamos começar falando das frutas que a T-Rex não vale. Exemplo, não aceite essas frutas aqui na sua T-Rex. Bora na loja falar dessas frutas. Bom, vou pular aqui essas frutas porcarias, né? Que é óbvio que você não vai aceitar isso aqui. Vamos começar pela fruta Ice aqui. Não aceite Ice na sua T-Rex. Não aceite Sandy. Não aceite Dark. Não aceite Diamond. Não aceite Light. Não aceite Rebel. Não aceite Barreira. Não aceite Ghost. Não aceite Magma. Não aceite Quake. Aceite Buda. Mas não direto, ok? Não aceite Love. Não aceite Spider. Não aceite Sonde. Não aceite Fênix. Aceite Portal. Mas não direto. Aceite Rumble também. Mas não direto. Não aceite Pain. Não aceite Blizzard. Não aceite Gravity. Não aceite Mamute. Dogue aceite. Porém, dê mais coisa. Além da T-Rex. Pra você conseguir uma Dogue na T-Rex ali, tá ligado? Shadow. Não aceite a Shadow na sua T-Rex. Não aceite a Venom na sua T-Rex. Não aceite a Control na sua T-Rex. Aceite a Spirit na sua T-Rex. Se você gostar da Spirit. Se você não gostar da Spirit. Não precisa de aceitar a Spirit na T-Rex. A Spirit aqui, mano. É só pra quem gosta dela mesmo, tá? Mano, aceite a Dragon na sua T-Rex. Mas não direto. Cara, ninguém vai querer uma T-Rex. Você vai dar uma Dragon, tá ligado? É surreal isso. É um Scammer dos Bravos. Aceite Leopard, mas não direto também. Que é Scammer. Quem que vai dar uma Leopard no T-Rex, cara? Não faz sentido. Meio que o T-Rex. Não vale uma Leopard direto. Então é uma Trade Scammer. Kitsune. Aceite, mas não direto. Então deixa eu explicar agora como seriam essas frutas aqui que você pode aceitar. Como você faz trades com ela na sua T-Rex, ok? Vamos então agora para as frutas que você pode aceitar e como fazer a trade. Bom, então vamos de baixo para cima, né? Já que falamos as que não devem aceitar. Vamos começar pela Kitsune aqui. Como você vai aceitar uma Kitsune na sua T-Rex? Na verdade, como você vai conseguir uma Kitsune, né? Em troca da sua T-Rex ali. Bom, vamos lá. Kitsune na T-Rex. Vai ter que ser uma T-Rex e uma Leopard e uma Rumble ou uma Buda ou uma Portal. Eu acho que seria sim, tá? Para você conseguir uma Kitsune dando uma T-Rex de oferta. Tem que colocar uma Leopard junto, né, meu amigo? No mínimo. E cara, se o player tiver uma Kitsune só, é capaz dele não aceitar ainda. Quem tem Kitsune gosta de trocar Kitsune por Dragon ou por Game Pass apenas. Vamos lá então, Leopard. Como eu consigo uma Leopard dando uma T-Rex? Como seria uma trade de Leopard com T-Rex? Bom, Leopard de um lado, T-Rex do outro. Vale a pena aceitar direto? Não. Além da T-Rex, vai ter que colocar uma Doge junto. O T-Rex e Doge numa Leopard. T-Rex, Doge e Buda. T-Rex, Doge e Portal. T-Rex, Doge e Rumble. Aí dá para aceitar na Leopard. Aí dá para fazer uma trade justa, ok? Eu sei que são muitas frutas numa Leopard, mas a Leopard é uma fruta muito boa. Uma das mais raras do jogo. E quem tem Leopard gosta de trocar a Leopard por Kitsune, por Dragon ou por Game Pass iniciais aí, né? Porque lá na gringa consegue. Aqui no Brasil é difícil trocar Leopard por Game Pass, galera, sinceramente. Vamos lá então. Dragon agora, pessoal. Dragon de um lado, T-Rex do outro. E agora, o que a gente tem que fazer? Bom, para trocar uma Dragon numa T-Rex, o cara da T-Rex vai ter que colocar uma Kitsune junto para dar oferta na Dragon. Ou colocar um T-Rex, Leopard, Doge, Buda ou Portal ou Rumble dando oferta na Dragon. E talvez o cara não vai aceitar porque quem tem Dragon gosta de trocar por Kitsune ou por Game Pass apenas. Que a Dragon é muito rara mesmo. Principalmente agora que está em processo aqui em progresso de rework. Spirit, mano. Spirit na T-Rex direto. Bom, cara, a Spirit aqui, sinceramente, dá para aceitar a T-Rex direto porque, mano, a Spirit é uma fruta que ficou para trás. Conta aí nos dedos quantos players no seu servidor aí agora estão usando a Spirit. Cara, pode ser que você vai contar zero, né? Então, sendo assim, é uma fruta pouquíssimo utilizada. Não tem muito valor, pouca gente usa. Então não faz sentido você querer a Spirit. Vamos aqui então descendo mais. Dog. Mano, trocar uma Dog numa T-Rex, sinceramente, é uma trade complicada. Quem tem a fruta Dog não gosta de trocar ela por T-Rex. Então, se você quer dar uma T-Rex para conseguir uma Dog, além da T-Rex, vai ter que colocar, sei lá, vai ter que colocar uma Mamute e uma Buda, tal, Rumble. Vai ter que ser assim, mano. E pode ser que o cara da Dog não aceite a sua trade. Quem tem Dog é muito chato para fazer trade com eles, tá? É sério, mano, os caras que é Game Pass, que é Dragon, que é Kitsune, na verdade eles querem escamar outros players. Quem tem Dog gosta de fazer um Scammerzinho aí. É uma realidade. Bom, descendo agora, pessoal, para a outra fruta que dá para aceitar na T-Rex, é a Rumble. Rumble na T-Rex direto? Não, mano. Aí é meio Scammer, né? Além da Rumble, tem que colocar mais frutas. Só que aqui eu vou deixar vago, não vou falar quais frutas colocar aqui, mano, é bem complexo. Portal também, Portal na T-Rex, tem que colocar mais frutas além da Portal. Qual outra aqui, pessoal? Buda Night Hat, tem que colocar mais frutas além da Buda. Só que frutas boas, galera. Observem frutas que fazem sentido, que você possa usar para farm ou para PVP. Não aceite porcaria, mano. Não aceite Quake. Quake não serve para nada, mano. Love não serve para nada. Spider não serve para nada. Sonde não serve para nada. Aliás, Sonde, quando chegou no jogo, cara, todo mundo queria esse negócio. O pessoal estava dando tudo nela, mas agora ninguém quer mais Sonde. Então, mano, já falamos das frutas que valem e as frutas que não valem. Bora agora falar de Game Pass. Será que tem um... Isso, cai até a porcaria da internet aqui. Deixa eu reconectar aqui e eu já volto falando das Game Pass que você aceita ou não na sua T-Rex. Antes que vocês comentem, CVX Games, caloteiro, paga logo a internet. Mano, não é questão de eu não ter pago a internet. É porque está chovendo. Bom, não que eu tenha pago também, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Vamos falar então de Game Pass aqui, que vale a T-Rex, que não vale a T-Rex. Como é que é esse negócio? E, cara, sinceramente, trocar Game Pass em T-Rex, o cara tem que ser maluco das ideias, velho. Na moral, mais um espaço baú na T-Rex? Claro que não. Porém, se for uma T-Rex, uma Doug, uma Leopard e uma Buda ou uma Rumble, uma Portal, aí, cara, você talvez consiga essa Game Pass aqui. Mas direto na T-Rex, sem chance, ninguém vai te dar. E essa mesma trade pode ser para 2x chance drop, para barcos rápidos, 2x dinheiro, 2x maestria. Mano, Dark Blade aí já começa a ficar complicado. Bom, Dark Blade em T-Rex. Mano, vai ter que ser T-Rex, Leopard, Doug, Kitsune. Tem muita fruta boa. E pode ser, mesmo assim, você não consiga essa Game Pass aqui. Bom, o pessoal gosta de Dark Blade com, sei lá, mano, Dragon e Doug. Dragon, Doug, Leopard, Kitsune e Dragon. Mano, essa Game Pass aqui é uma Game Pass que você consegue apenas com frutas muito boas mesmo. Porque quem tem ela é o cara mais experiente na trade. O cara não vai aceitar uma trade scan, né? A menos que ele seja, mano, pelo amor de Deus. Porque aí, abaixo de zero, né? Aí é complicado. Notificador de frutas. Meu amigo, se você quer um notificador de frutas, saiba que você vai ter que desembolsar muita fruta aí, cara. É Dragon, Kitsune, Leopard, T-Rex. Ou, na verdade, nem a T-Rex. Dragon, Kitsune, Leopard, Doug. Talvez você consiga. Talvez você não consiga. Mesmo sendo muitas frutas boas, essa Game Pass é muito cara, mano. Então, sinceramente, quem tem ela, pagou caro pra ter essa porcaria. Mano, essa Game Pass é horrível. Na moral, isso é muito ruim. Cara, a dinâmica dela é o seguinte. Eu entrei no servidor aqui, certo? Entrei agora porque minha internet tinha caído igual vocês viram aí. A porcaria tá chovendo aqui. Tá uma grande, né? Não vou nem falar aqui porque o horário não deixa. Mas a internet tá uma porcaria. Então, é o seguinte, mano. Se eu tivesse com essa Game Pass aqui comprada, eu seria notificado de frutas apenas se aparecesse uma fruta aqui respawnada. A partir do momento que eu entrei no servidor e passou, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Cara, se caiu uma fruta, depois de uma hora, vou ser notificado. Mas não é apenas entrar no servidor e se já tiver fruta spawnada, você ser notificado. Não é assim. Se fosse assim, até eu comprava. É claro, seria uma Game Pass, mano. Excelente, já pensou? Você entra no servidor e já aparece se tem fruta ou não? Cara, é só fazer server hop, sair de server em server aí, ó. Trocando toda hora. E, mano, pegar um monte de fruta. Seria bom demais, né? Mas não é assim. Então, pra mim, é uma porcaria essa Game Pass. Cara, comenta aí qual é a grande vantagem dela. Talvez, tem uns caras que falam, Ah, mas de hora em hora tem fábrica aqui no C2, tem Raid Pirata no C3. Cara, mas é muito tempo perdido. Você vai ficar o dia inteiro fazendo essas porcaria. Você vai jogar Blocks Furt o dia inteiro, cara? Tá fazendo a sua vida? Para e pensa, mano. Não faz sentido. Bom, e as trades que eu falei aqui, pessoal, é baseado em quem tem duas T-Rex. Se você tem apenas uma T-Rex, Muita dessas trades aqui não vai fazer sentido pra você. Algumas vão. Mas nem todas que eu disse, tá? A maioria é pra quem tem duas no inventário. Aí vai continuar com uma. Porém, a outra vai trocar em essas frutas que eu falei. Que são frutas muito boas, né? Então é isso. Deixa o like e se inscreve. E até daqui a pouco no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.